Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje mano, como vocês já puderam ver aí no título né, hoje é sabadão E a gente vai tá, eu vou tá realizando meu primeiro salto de paraquedas galera Eu não vou sozinho mano, eu tô com o Rafa, só que eu não sei onde ele tá Ah, ele aqui galera, e aí mano, manda um salve aí ó, pra galera Salve aí galerinha, tranquilo com vocês, já manda um salve pra cá também que eu tô gravando Ó, fechou, salve, salve galera, tamo junto mano Isso aí moleque Desde já, isso aí já vale pros dois canais já mano, já vai deixando aquele like beleza Se inscrevendo no canal se é a sua primeira vez mano E ative o sininho aí, pra sempre que sair vídeo novo você receber notificação E aquele, seja muito bem vindo, né não? Na descrição tem uma rede social aí hein É ó, é rede social Quem não segue no Instagram, nas páginas do Facebook, tá tudo aí na descrição galera Vai lá e segue lá mano, pra tá fortalecendo, fechou? Você quer ir na minha? Claro que não né, porque a minha é a minha Ó as ideias, tu lavou a tua pelo menos? Ah, quem lava a moto, quem quando vai fazer trilha rapaz? Ó Tá doido? Não, até lá tu vai enxergar um monte de gente Não, eu vou enxergar um monte de gente, mas de boa Fica o comunicador ligado aí piada Tá ligado Deixa só essa aí Quero ouvir teu choro pulando lá Galera, olha como que a gente vai fazer A gente vai subir o Montilha, entendeu? E vamos saltar de lá de paraquedas Você já pulou uma vez né Rafa? Já Pois é De paraquedas eu já pulo um monte de vezes por causa da... Da aula Das aulas E a tu já tá pilotando de boa mano? Já Já tem a carta tudo Só falta dinheiro pra comprar um anão Um jatinho particular agora Muito dinheiro Falando Muito dinheiro Que isso mano, de 1500 em 1500 tu junta Cuidado com esses carros aí Rafa, não fica cortando eles aí assim não Quer ver que ele vai virar? Ó, ó, ó O que que ele fez mano? O que ele fez? Nossa, tu perdeu o que que ele fez Ele tipo sambou com o carro ali, se ligou? Que droga Aí ó, como é que passa de tu vacilão? Ó, ó, ó Que não galera Aqui já manja do grau já mano Nossa, tu comiu uma faixa aqui Olha aí ó Ó o malucão pra que isso tio não? Ó lá, ó lá Virou tudo Tá doidão mané Ó, saco Ô Rafa, chega aí Vamos combinar uma parada aqui mano Ele já vem no grau já galera Tu viu? Vamos fazer assim mano Vamos deixar Uma das motos a gente deixa na parte de baixo Tipo, na entrada No começo da subida né Melhor dizendo Do monte de trilha Porque Na trilha ali É na trilha Porque a gente E sobe só com uma Entendeu? Porque a gente vai saltar E a gente vai precisar subir Pra pegar a moto que vai ficar lá em cima Se ligou? Agora se a gente deixar as duas lá em cima Vai dar ruim É, tá certo A gente sobe com a minha até Pode ser, não tem problema Não, você que sabe Qualquer coisa a gente sobe na minha mesmo Tu deixa a minha ali embaixo Tu que sabe A minha tá mais sambada que a sua Ó, ah tu já caiu um bom Dos tombos aí Tu não caiu com essa moto aí ainda não? Não Caraca Tava com saudade de gravar um motovlog Viu Rafa? Gostava de gravar motovlog Pra fazer X10 cara Aí vem uns filha da puta E rouba a gente É, babaca Não tem o que fazer Tem que ir Não Caraca Isso aí, isso aí que é o foda, cara Trabalha, trabalha, trabalha Comprou uma baita de uma moto Uma baita de uma moto Pra pagar de 1800 vezes Pra vir um vida da puta E te roubar E ainda te bater ainda Ameaçar, te matar Caraca Ah vai né Apontando uma arma Pode levar qualquer coisa É Não me importa A vida em primeiro lugar, né Não, e aquele dia você viu Que a gente falou Pode levar Os cara ainda bateu na gente ainda, mano É um vacilão Tá louco, mano Nem falaram nada, né Pega a esquerda aqui Nem falaram nada Vamos pegar a esquerda aqui Vou deixar esse carro passar Bora tiozão Rafa, o tempo tá fechando Será que vai chover? Espero que não Se chover vai dar ruim, né É, vai Um pouco Um pouco, né Um pouco Quem salta de paraquedas na chuva, Rafa Me fala aí Soltar de paraquedas na chuva Ninguém Mas se a gente já estiver no meio do caminho Aí já é outra coisa É Aí é hora de descer rápido, né, mano Tchau pra tu Que isso, rapaz Que eu já vou passar nesse túnel No grau, galera Ó, se liga, ó Se liga Caraca, mano XRE tá com saudade de andar nela Viu, Rafa XRE é muito boa, cara Só deixa eu lembrar Se não tem uma curva brusca aqui Não Não, agora a gente vai descer Tem uma trilhazinha A nossa direita aqui Se ligou? É Pode deixar Aqui Qual foi? Ou mais lá pra frente Você quer deixar a moto aqui Ou mais lá pra frente? Acho que aqui tá bom Quer deixar a sua, não? Eu deixo a minha Esconde ela Coloca ela no meio dessas árvores aí, mano E tranca a direção dela Se ligou? Sim Cadê? É, aí, aqui, ó Daqui não tem visão nenhuma dela, mano Aí, vambora Porra, deixa eu... Trem passa lá embaixo, né Trem passa Tem visão nenhuma da sua moto aí Nem eu Não, aqui ninguém mexe, então Não, mas pode confiar, não, mano Não, tá travado tudo Vai ter que baixar a DN Aí, galera Tem que baixar com o vidão travado Oi? Vai ter que baixar com ela torta Sim, sim, sim Tranquilo Agora, e o trajeto que a gente vai fazer no alto, Rafa? Tu já sabe? Lá em cima eu te mostro Eu espero que tu não segure o lado direito E não ter grude em pedra, alguma coisa assim, né Porque senão... Como assim grudar pedra? Tem essa de grudar em pedra? É, se tu segurar só um lado, tu vai Ah, tem que deixar os dois lados igual Colocar a mesma força em cada lado, né É, se tu puxa um pouquinho pra um lado Ele vai girando devagar Aí, ó Isso aí Puxar de vez aí Ai, meu Deus Por que eu não continuei fazendo as minhas aulas? Eu fiz só o básico lá E achei que já posso pular O Rafa falou Não, olha o que o Rafa falou comigo, galera Não precisa continuar, não, rapaz Depois agora é só bobeira, entendeu? Ou se você já sabe o básico, você já sabe tudo Então tá, então É só bobagem Depois começa a fazer Tu já fez o pouso Tu já fez o salto Tudo, a hora de puxar Tu já tem toda a base Mas isso com o cabra agarrado nas minhas costas aí, né Tu não gosta de ter cabra agarrado nas costas? Não gosto não, cara Mas pra me livrar da morte ali Eu tenho que segurar ali Porque senão eu ia direto pro chão, né Que viagem Mano, tinha tempo que eu nunca vi o motilha Não, mas é só, vai ver que é só Demota faz tempo mesmo Nossa, dá saudade de vir aqui com o XRE XRE é monstro Já vim aqui muitas vezes com ela, mano Monstrinho assim Era aqui que eu tava pensando em chamar a Suyane pra vir, ó Entendeu? De moto De moto Pra ela ver como... Ela apreciar a vista, entendeu? Só que ainda não fiz o convite pra ela Não sei o que a galera vai achar O que vocês acham, galera? Chama no chão Eu acho que vai gostar, hein Deixa a hashtag aí Chama ela Mas ela vai saber o que é Ela vai vir na garupa Aê F*** Tá louco Aí chega aqui no arcade moto aqui em cima Ah, eu tô risado Eu já atropelei ela Conheci ela da melhor maneira É, eu já atropelei lá Segura, Rafa, segura, Rafa Que aí eu tenho certeza que a gente não vai morrer Posso nem agitar muito, tio Segura naquela gradinha velha, hein Não, o negócio é se bater A moto ficar e a gente ir, né É Aí sim vai dar ruim A moto fica e tu Vai rolando Até lá em baixo Aqui, ó Já era, galera Já subimos aqui, mano Então agora é só arrumar um lugar Pra deixar a moto estacionada, ó Creio que aqui em cima Pode deixar ela de boa, né, Rafa? Pode ser Pode ser que no meio aqui Não tem problema Só vou deixar Deixa ela com a direção trancada Assim, ó Aqui aí não dá nada, não Se ligou? Quem for tentar pegar ela Vai ficar dando volta em ciclos aqui Ou coloca ela nas costas e desce, mané Aí, aí Você já viu a altura aqui? Ô, Rafa Olha isso aqui, mano Olha aqui, ó Eita Galera, olha a altura disso, mano E o Rafa tá querendo que eu pule, galera Aí, ó Cadê? Se a gente administrar bem Dá pra gente fazer a volta Por um pedaço em cima do paleto B, hein Você acha que a gente consegue fazer a volta por cima do paleto B e tudo? Eu acho que sim A gente pode fazer a volta lá É, a gente faz um pedaço dele por cima Faz a volta pela esquerda ali E passa pela ponta da praia Aham Pode descer perto onde tá a moto Nem que seja A sua moto, né? A minha tá ali, viadão É, tô doidão Ela tá mais ou menos no rumo do túnel do trem, não é? Eu até vi na hora que o trem tava passando É, atrás da fábrica ali Então fechou A gente faz assim, ó A gente dá aquela pula A gente vai pular da antena lá, não é? Aham A gente pula da antena Isso, a gente dá uma pula ali Vem pra esse lado da antena lá Ah, pensei que tu queria pular aqui da... Não, essa rampa aí é pra Zadelta, mano Já tá quebrada, já tá É, a gente vem pra esse lado aqui Dá a volta lá por cima daquelas ilhas lá Daquela praia Onde tem mais... Isso, ó Aquela parte mais pontuda lá E vai atrás da fábrica e desce lá Só que as árvores não vai atrapalhar a gente descer, não, Rafa? Não, a gente tem um lugar limpo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo enxergar ali daqui Galera, eu tô confiando no Rafa, mano Dá, ó Tem um baita lugarzão limpo A gente vai vir por cima ainda Ah, sim Então fechou A sua moto tá naquele rumo ali mais ou menos Pode descer no meio da frente, DTSD Tá naquele rumo ali mais ou menos da sua moto, né? Isso, mas pra esquerda Vamos tirar uma foto aqui, mano Vai que é a nossa última foto Não quer tirar foto lá em cima, lá? Cadê? Tu em cima da onde? Aqui, ó Peguei Melhor lugar que tem Vai que é a última foto da nossa vida, hein? Exato Exato Não concorda comigo não Eita, viado Aí, vem, vem, vem Ah, tu não vem da de Ah, tu não vem da de Franchê, rapaz Eu não consigo andar Eu tenho medo de altura, mané Ah, tu quer por lá Para que é a dozendo com medo de altura Vai dar um pulinho e se agar, hein? Aí, ó Melhor lugar pra eu tirar uma foto, ó só Caraca, mané Que vista, velho Aqui, aqui a gente tem vista da cidade Há um pouco, né? Vamos tirar desse rumo aqui, ó Cadê? Fica aqui do lado, aqui, magrão Aí Cadê, ó Vem mais pro lado de cá, ó Ah Aí, mano Pra cá Aí, aí, ó Galera Pode ser a última foto da nossa vida, entendeu? Gente, no salto a gente vai viver Entendeu? Então Vamos tirar desse outfit aí, mano É nóis Bora Fechou, Rafa Já tirei, mano Agora é só partir pra morte Ó, pra, pro salto Ó, tá Ó, os tiozão, os tiozão Já tão olhando o que a gente tá fazendo aqui, ó Cadê? Ah lá Aquelas mochilas dele lá, Rafa Que são mochilas de paraquedas Esse trem aqui pequenininho Pra mim, eu não tô confiando, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem dois paraquedas nisso daí Tu tá falando disso, cara Dois? Dois paraquedas? É, tem o primário e o secundário dele Caso o primário de cagada Ah, tá Provavelmente tem o secundário da cagada também Isso aqui, pra mim Esse trem de paraquedas menor Pra economizar menos espaço E ser mais leve É igual Eles fizeram Fazer o notebook Pra comparar com o computador, entendeu? Tem uns que são bons Mas tem uns que não valem nada Eu nunca entendi esse droço aqui, né? Ah, isso é coisa de macumba Eu acho E aqui, como que a gente vai fazer? Pula Eita, nego Caraca Vai, tem que dar, vai Tem que dar o mortalzinho Que mortal, o que, rapaz? Tem um balhota aí, rapaz Então, então a gente vai lá na direita E dá a volta por todo o mapa, né? Isso Vai cair aí Deixa eu ver se não tem bondinho, não Cara, tô com medo aqui Vai pular Pulou, já abriu, nego Sério? Entendeu? Pulou É, senão tu vai cair direto nas pedras Você cair primeiro? Não, pode ir você Não falou, então Até Caraca, galera O rapaz foi, mano Agora é eu, galera Agora sou eu, mano Esquece de puxar tudo aí Puxa os dois juntos Já puxei, mané Já puxei, já puxei Já puxei Aqui, ó Cadê? Passei de tu, mané Ali, ali, ali Vai indo devagar pra direita Só cuidar das pedras Beleza, beleza Vambora, velho Caraca, galera Se liga Muito foda Cadê o balão? Galera, mano Eu nunca imaginei que eu ia saltar de paraquedas, mano Olha essas pedras aqui Essas pedras Dá medo, hein Imagina bater nele Levanta os pés Abre os pés aí, rapaz Levanta aí, quer dizer Já levantei, mané Já levantei Já levantei E baixou muito, velho Tu tá mais alto? Tô bem mais alto que tu Caraca Nossa, olha o Rafa lá, galera Não tem como subir, não, mané Ah, depois de baixar já era Vai, vambora Galera Olha pra mim Vê se tá saindo alguma coisa Caraca, que é isso, Rafa? É do tênis Eu botei um trocinho aqui Olha lá, galera Que macumba, mano Que macumba o que, rapaz? Mano do céu Quer passar lá por cima das ilhas? Lá é isso? Isso, eu creio que sim Rafa, vou fazer uma parada aqui Acabou Esse colocar pra descer com tudo E colocar pra subir Ele vai ir mais alto Não vai Sério? Então vai aparecer Tu vai ter que descer antes ainda Ô, mano Eu tô fazendo tudo direitinho aqui, né, velho Tá, eu não consigo te enxergar Então eu não sei de nada Pelo amor de Deus, Rafa Tinha que ter amarrado uma corda Entre a gente Nossa, cara Tu tá bem mais baixo Ah, uma corda entre a gente, sim Não dava bom, não, mano Aqui, galera Olha onde que a gente já tá Os carros passando lá embaixo, mano Que medo, tontos Eu tô te vendo agora Se liga, galera Só que a perna dói, mano Ficar com sua perna levantada assim Ah, dói um pouco Mas, velho É muito foda, mano Olha isso, cara Caraca, mané Muito bom Pode te escurar Tu tá onde? Vem se valetir Você quer fazer a volta já? Quer ir lá pra trilha? Olha o Rafa ali, galera Olha o Rafa ali Qualquer coisa a gente desce na praia, lá Na praia? É Não, vamos fazer a volta aqui Já vamos em direção à praia Então, que pela altura que eu tô aqui Eu acho que eu não vou conseguir ir lá na moto, não E eu também tô até com medo Porque tem aqueles pinheiros lá, tá ligado? Pinheiros, não É o Calipto, pô Pinheiros Tá doidão dos Eucalipto já O Calipto Nossa, mano Tá mais atrás de mim Olha aqui, galera Tamo em cima da oficina do Leandro A oficina do Leandro é aqui embaixo Aqui, pra quem não sabe, ó No rumo dos meus pés aí, ó Caraca, velho Que doideira, mano Cara, ainda bem Eu tô bem em cima da faixa Eu não sei onde é que tu tá Da faixa, não Da... Ah, tu tá mais ali na direita Ah lá, tu lá Tô lá na esquerda Lá em cima Boa, mano Caraca, mané Cara, muito da hora isso, velho Sempre gostei dessa porra E na hora de descer rápido? Tem que firmar E puxa todo... Na hora que for baixar Tu puxa bem o paraquedas Como assim puxa bem o paraquedas? Na hora que tu tiver perto Tu puxa com as duas mãos Os dois... Os dois cabos Eu vou baixar depois dessa parada aqui, então Beleza? Qual? Você vai descer na praia? É, eu vou descer na praia, mesmo Onde que você tá? Tô te vendo Nossa, pior que tu tá mais altão, mané Eu tô bem mais alto Ah, tu vai descer na praia, então Tá com medo dos... É, porque tem até um jet skis aqui, velho Será que os caras não alugam não, mano? Ué, vamos falar com eles Puxa Sai daí, malucão Ó o cara, tem um cara aqui Tô descendo, hein, Rafa Tô descendo, hein, tô descendo Pode ir, pode ir Tô te vendo Ah Eita, Tom Caraca, mano Cadê tu? Tá descendo atrás de ti, hein Aí, galera, se liga, mano Olha o Rafa descendo, galera Olha o Rafa descendo Vem, 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 mané Vem, mané Ai Ai, dá roladinha Cara, é muito bom isso, cara Boa, garoto Boa Você quer falar com os malucos ali Ou não? Que horas são isso já? Quantas horas? 13h35 da tarde Ah, vamos dar um rolê de jet aqui, mano Não tem ninguém cuidando Ah, será? Vamos pegar Vamos ver se tá com chave Será que não é nenhum dos malucos? Não Caraca, mano Sei lá Pulamos de paraquedas E vamos dar um rolê de jet Se liga Se soubesse que botava o desafio Tá com chave, Rafa Mas se tiver que cobrar Eles vão cobrar depois Na hora que a gente for estacionar eles aqui É estranho eles deixarem com chave E assim, qualquer um pega Eu vou aqui nesse verde aqui mesmo Ai, que é certo A cor, vai Gostei desse vermelho aqui Já tá parta Vai, filho Caraca, mano Esperança Fiquei agarrado, graças Ai Vamos lá Ó, tô aí devagarzinho aqui Depois eu vou dar uma acelerada, ó Cara, é muito bom Cadê tu? Cadê tu? Só atrás de ti Traz de mim não, rapaz E aí? Olha aqui, Rafa Opa Opa, beleza? Aqui Nossa Parece que eu cumprimentei O barco Eu late Caraca, Rafa Vou ir do lado da... Nossa, Rafa Mano do céu Caraca, Rafa Tava precisando disso, cara Tardinho do João Marcos Porque tem que ficar lá trabalhando Eu sou o Marcos Eu não sei como é que ele aguenta não Mas o pior é que a gente convida ele, velho Não, a gente convida ele Ele não quer vinho, velho Caraca, esse meu jet ski aqui Ele não dobra tudo, não Como assim não dobra tudo? Eita Nossa, tu passou muito perto de mim, cara Sério? Eu nem vi, mané Tô tão curado aqui Caraca, isso aqui tem uma pedra aqui Ô, Rafa Eu tô com essa... Aqui, Rafa Chega aqui, Rafa Olha o coral aqui, mano Onde? Aqui, ó Vem devagar, mané Ah, eu tô querendo largar desse jet ski aqui, ó Só tô com medo dele ir pra longe Não, não vai Vou largar aqui Cara, esse meu jet ski, ó Rafa, que doideira, mano Tô em cima do coral Essa graça aqui é mó estranha Tô em cima do coral, Rafa Caraca, o jet ski afundou Ai, subiu Caraca, mané Cara, olha pra onde tu pulou lá, velho Olha a altura que tu saltou, mano Pô, deixa eu dar um mergulho aqui, mano Eu tô calo, tá calor Vai Cara, é muito foda isso aqui, mano Cadê ele? Cadê o cuzão? Ó, tá um escudo Rafa Ah, tá ali Rafa Mergulha pra tu ver aqui, mano Que bonito, velho Que lindo, mano Chega aí Eu vou migrar de novo, hein Vai Cadê? Hum 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 Mané Cadê? Cadê ele? Ele tá de bardago ainda, galera Cara, muito foda, velho Que da hora, mano Nossa, a onda Não, e o pior não, né Aqui do lado a gente tava de pé Rafa, o jet ski Rafa, o jet ski Cadê o meu? Cadê o teu? Cadê o meu? Chega aqui que a gente vai atrás dele Cadê o teu, mané? Sei lá, peraí Cadê o seu jet ski, mané? Sei lá, velho Ih, Rafa Ih, Rafa Vai ali na frente Ali, 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 ó Ele tá aí? Tá, tá Certeza Aqui, mané Caraca Ô, jet ski Maluco Pega ele aí Porque se eu não quero pagar jet ski pra ninguém, não, mané E já vamos sair fora Porque lembrando que a gente ainda tem que subir lá, tá ligado? É, tem que subir Cara, é, o teu é diferente Eita, que que é aquilo ali, mano? Ah, é mais um coral Nossa Pensei que era um tubarão Tá doido? Tubarão que eu te deixo não Deixo pra trás, doido Finge que eu não te conheço Dois? Tem nada, ó Tubarão? Onde? Tchau, já tô em casa Cada um por si, mané Tô lá conversando com o... É, onde que é o lugar que estaciona ele? Nossa Eita, eita Aqui já é a areia Aqui já é areia, já, mano É pra lá, Rafa Vai cá Voltei na onda ali Aqui, ó Será que era de graça, Rafa? Olha, eu não sei, cara Não tem alguém aqui, velho Foi aqui Estaciona o trem direito, Rafa Ah, meu ovo Mojane Mojane, mano Tá quietinho ali, ó Olha lá, olha lá Ah, o teu assim tem que se atirar na água pra pegar Ah, que nada Era assim que ele tava Eu não tive que atirar na água pra ele se pegar Caraca, mané Foi de boa, hein Galera, hoje foi um dos melhores dias da minha vida, mano Saltei de paraquedas Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer Entendeu? Caraca Eu não tinha visto aquilo ali Chega aí Ok Boa tarde Oi Nossa, tá afundando a areia aí Não tô afundando aqui, cara Olha aqui, mano Dois ainda, viado Nossa, dois quadriciços Mano, eu vou vir aqui mais vezes E aí? Tá doido? Esse vídeo a gente tem que ir lá pegar Mas tranquilo, cara Olha aqui, galera Depois eu vou vim cá dar um rolê, mano Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano, eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Bora tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Ative o sininho aí Que sempre que sai vídeo novo Vai chegar notificação pra você, beleza? O link do meu Instagram, galera Do meu Twitter E da minha página do Facebook Tá aí na descrição também, beleza? Vai lá e me segue, mano Pra tá fortalecendo E o link do canal do Rafa Também tá aí, galera Primeiro link, fechou? Manda um salve aí, Rafa É isso aí, galerinha Valeu, até a próxima E manda um salve aqui pra galera também, poxa Ó, falou, galera Salve, salve aí, mano Tamo junto, ó É isso aí Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Fui Tchau Tchau Tchau